No Mundo Vem meus problemas solucionar E dar-me forças pra caminhar Sempre a meu lado, no dia a dia, até no céu chegar Há neste mundo quem persegue crente por falar em Deus Mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu Se hoje sofrendo, chorando estou É porque um dia Jesus me amou E por amar-me, jamais na cruz, seu sangue me negou Ó quantos sofrem, ó quantos morrem sem negar Jesus Ó quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz Se a minha angústia, minha tormenta, me roubou a paz Existem tantos que por Jesus suportam muito mais Ser perseguido pelo amor de Cristo e guardar a fé E lutar firme, erguendo a bandeira, bravo até morrer A minha vida muito custou O preço dela Jesus pagou Se hoje perdê-la, seguirei morar com o meu Senhor Não desanimo, pois a minha frente vai o generar Não tenho a morte, pois receberei de Deus o galardão Deus é comigo, Deus é comigo, eu vencerei No céu com Cristo eu cantarei Sem mais lamento, eternamente eu serei feliz Ó quantos sofrem, ó quantos morrem sem negar Jesus Ó quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz Se a minha angústia, minha tormenta, me roubou a paz Existem tantos que por Jesus suportam muito mais 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 Que sinto alguém dizer Já não consigo ver o mundo em desamor Eu quero partir pra Jerusalém E assim reinar pra sempre com o Senhor Eu não sou daquele Meu lar está no céu Em breve partirei Quando rasgar seu véu Eu não sou daquele Nem quero aqui me dar Quando Jesus voltar Com Ele irei morar Se eu pudesse a mensagem levar Aos países distante daqui Rogaria ao Senhor para me preparar Pediria Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Com a brada do altar Vem Senhor me donar Santifica-me Santifica-me mais Até os pés Eu abrido Sem amor Junto aos que não São teus Pois teus olhos Procuram os Fies 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 ForOs Com a brada do altar Com a brada do altar Com a brada do altar Eu preciso falar em amor Para todos a quem encontrar Mesmo que alguém diga que louco estou Não faz mal, eu preciso falar Com a brasa do altar, vem Senhor me torcar Santifica-me mais, adeus, Deus Eu abinto, Senhor, junto aos que não sou Teu Pois Teus olhos procuram suspirar Minha vida toma bom Oh, bendito Salvador Homem já e sem demora Usa-me com mais perdoa Eu sou quase tão inútil Faz-me em último, ó Senhor Vem, segreda os meus ouvidos Sim, tem dar-me mais amor Vida pura e consagrada Vida pura e consagrada Eu de madrugada ou busco Desejando mais poder Vem, escuta a minha prece Pois fiel Pois fiel Eu quero Vem, segreda os meus ouvidos Pertence ao Senhor Não sou mais Não sou mais Pertence a Deus Pertence a Deus Não, não Não, não É desfrutar a paz É desfrutar a paz Pertence a Deus Conservo Conservo o Senhor Pertence a Deus Pertence a Deus Pertence a Deus O coração A alegria É importante Não a tristeza Em mim Quanto logo A Deus Não, não À Cantar É dizer ao Senhor Obrigado por Tu Que boa saber Meu louvor nunca há de passar Comigo estou Jesus, meu rei Nele descansarei Minhas paixões sobre si tomou E do seu sangue me lavou Canto aleluia, dou glória a Deus Por grata paz e salvação Os meus caminhos já não são meus Pois eu já os entreguei a Ti, ó Deus Fica comigo, meu bom Jesus Dando-me alento e expiração Monte e refaze-me com poder Que dame mais santificação Canto aleluia, dou glória a Deus Por grata paz e salvação Os meus caminhos já não são meus Pois eu já os entreguei a Ti, ó Deus Hoje estou caminhando Junto a um povo tão simples Mas que sabe onde anda E pra onde vão Eles não desesperam Confiantes esperam Pois o Deus das montanhas E estende suas mãos Este Deus é tão bom Ele olhou para mim Quando tudo parecia perdido Enxugou minhas lágrimas Fez em mim maravilhas Este Deus Este Deus Me encheu de alegria Eis o povo chegando Alguém está chorando Alguém está chorando Pois o fardo é pesado Para carregar Muitos não compreendendo Tem até os que zombam Mas o Deus dos profetas Mas o Deus dos profetas É um Deus de perdão Este Deus é tão bom Ele olhou para mim Quando tudo parecia perdido Enxugou minhas lágrimas Fez em mim maravilhas Este Deus Este Deus Me encheu de alegria Este Deus Me encheu de alegria Este Deus Me encheu de alegria Há uma luz em meu coração Onde o Senhor sempre habitará Que nos meus olhos faz descontar A formosura do seu olhar E esplandecerá a semente da luz do amor Que Deus plantou em meu coração Para um dia morrer em si Todo amor que nascer em mim Brotado no jardim Brotado no jardim Brotado no jardim Nosso vaso que é o coração Feito por Deus para redenção Onde a semente da fé traduz Que ao renascer Esplandece a luz O amor do meu Jesus O amor do meu Jesus Senhor, aqui estou humildemente em sua casa, diante deste altar, onde já estive tantas vezes. Não pude compreender, nem sustentar, a minha fé, então perdi aquele amor que um dia recebi. Senhor, eu já voltei, voltei porque me arrependi, as coisas que eram lindas, recomeçaram a surgir. Meus olhos que eram tristes, já não choram mais, vivo a sorrir, feliz porque a paz voltou para mim. E eu voltei, nos braços teus, tem novo brilho, os olhos meus, tem lindas flores, o meu jardim, um novo aroma posso sentir. E meus irmãos voltaram a me abraçar, e se alegraram, porque sentiram o meu voltar. Voltei com mais poder, para fazer minhas orações. Voltei a fazer versos, e a cantar novas canções. Meu lar encontrou paz, de esperança o meu caminhar, os passarinhos ouço a cantar, eles sentiram o meu voltar. E eu voltei, nos braços teus, tem novo brilho, os olhos meus, tem lindas flores, o meu jardim, um novo aroma posso sentir. E meus irmãos voltaram a me abraçar, e se alegraram, porque sentiram o meu voltar. Enquanto o dia amanhece, ajoelhado a Deus vou orar. Enquanto a tarde anoitece, minhas queixas ao Senhor vou contar. Enquanto alguém adormece, eu levanto as mãos para os céus. Num gesto de quem não se esquece, de entregar seus cuidados a Deus. Enquanto há tantos que vivem, esquecidos das bênçãos de Deus. Existe alguém acordado, sempre atento aos prodígios seus. Enquanto a noite não vem, quero ir além, pregando a paz. Eu sei lá que espera alguém, por este alguém devo dar muito mais. Enquanto o dia amanhece, ajoelhado a Deus vou orar. Enquanto a tarde anoitece, minhas queixas ao Senhor vou contar. Enquanto alguém adormece, eu levanto as mãos para os céus. Num gesto de quem não se esquece, de entregar seus cuidados a Deus. Enquanto há tantos que vivem, esquecidos das bênçãos de Deus. Existe alguém acordado, sempre atento aos prodígios seus. Enquanto a noite não vem, quero ir além, pregando a paz. Eu sei lá que espera alguém, por este alguém devo dar muito mais. E por este alguém, devo dar muito mais. O mundo aqui é tão cruel As lutas me vêm ferozmente assaltar Por isso chorando a te clamo, Senhor Oh, vem sobre mim teu poder derramar Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama do Consolador Derrama em mim teu poder Pois como Jesus Quero ser E a língua preciso eu refrear Os ouvidos fechados pra o mal não ouvir Meus pés para o bem quero encaminhar Com os olhos da fé O carnal de servir Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama do Consolador Derrama em mim teu poder Pois como Jesus Quero ser Quero ser Hoje nós comemoramos Hoje nós comemoramos Com alegria e prazer Mais um ano de vitória Que Deus Que Deus veio conceder A este que foi chamado E por bom preço comprado Confiando Confiando neste nome Confiando neste nome Confiando neste nome Confiando neste nome Vou para sempre o exaltar Ao aniversário Ao aniversariante Desejamos com prazer Que Deus sempre te consenta Muita graça e poder Não temos prata nem ouro Para lhe oferecer Mas o sangue no cordeiro Possa lhe fortalecer Agradeço a ti, Senhor Pois tiveste muito amor Nos meus lábios Novo cântico Tu puseste, ó Criador Tem ensarado as feridas Transformou a nossa vida E por isso te louvamos E por isso te louvamos Mais um ano de vida Ó aniversariante Desejamos com prazer Que Deus sempre te conceda Muita graça e poder Não temos prata nem ouro Para lhe oferecer Mas o sangue no cordeiro Possa lhe fortalecer Que Deus sempre te conceda Que Deus sempre te conceda Que Deus sempre te conceda Muita graça e poder Muita graça e poder Que Deus sempre te conceda